E hoje, ela volta como colaboradora, dando ótimas dicas de iluminação. A arquiteta Regina Caldeira. Rê, aonde a gente tá? Oi, Carmen. Nós estamos na Academia da PVE. Associação dos Pioneiros Veteranos da Embraer. E é um mega clube isso aqui, né? Sim, é que é um clube muito grande, bem bacana e muito bem frequentado. E conta o que você é responsável. Aqui nós estamos fazendo o plano diretor de ampliação e melhorias de todo esse espaço da PVE. De expansão, né? De expansão. Como é essa academia. Essa academia é um espaço de ampliação. E o que você pensou em iluminação? Eu tô vendo que tem umas sancas. Isso é mais iluminação indireta? Isso. Na verdade, a iluminação aqui foi pensada de forma bem simplificada. Eu utilizei o recurso das sancas no sentido da largura para poder deixar o espaço um pouco mais amplo. Também utilizei as lâmpadas mais focadas, né? Que elas fazem um desenho no chão. Que elas trazem um pouco mais de sofisticação para o espaço, principalmente à noite. Iluminação é tudo. Vamos descobrir aonde mais ela fez uso de outros recursos e outras soluções? Nesse projeto de iluminação, quem me deu total apoio foi a loja Universo. Eu encontro tudo o que eu preciso no Universo com as queridas Priscila e Fabiana. Agora a gente sai da academia e vem pra cá, pra esse auditório. Esse espaço que também é multiuso, né, Rê? Nesse espaço, nós utilizamos dois tipos de iluminação. Uma iluminação um pouco mais técnica, pra quando tiver sala de aula, então essa iluminação mais branda. Eu utilizei aqui também uma sanca, que funciona como rasgo, que faz um balizamento da sala. É um diferencial na iluminação hoje em dia também. Na sanca, eu utilizei lâmpada de LED tubular. Ela espalha um pouco a luz, mas nesse caso ela conteve pra fazer um desenho no teto. Essa iluminação mais focada, você consegue fazer uma leitura, mas ela deixa o ambiente mais aconchegante. Essa iluminação funciona como uma iluminação mais técnica. Ela clareia bastante, você pode ler e escrever sem nenhuma dificuldade. Eu fui sempre muito bem atendida no Universo. Espero que todos tenham gostado dessas dicas de iluminação, que são sempre fundamentais. Luz é tudo! Tchau! Tchau!